Isso é outro mundo Alba desconhecido Aceição é indica isso nas janevei Por ver tem falta de luz e água também Por ver se o que comer em casa não tem Mas ainda assim nos livramos bem 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 Mas uma criança foi assassinar Fruto das luta de alguém vai cobrar Deixando mais uma família enlutada Mas uma criança também tem uma varia saudosa porque ela sabe fazer vida Põe no seu tempo na esquina só para voltar a comprar comida Mas uma criança não tem uma varia saudável 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 Mas uma criança e volte passaram Mas uma criança luta vai impedir Legenda por Sônia Ruberti